O Roblox simplesmente lançou vários itens legais no catálogo, tem até um cabelo do Goku, mano. E sim, eu vou ensinar como pegar todos eles, beleza? Oi, queridos irmãos, eu sou o Destrói, mano. E galera, no vídeo de hoje aqui, basicamente, eu quero mostrar a todos vocês, velho, os vazamentos de alguns itens que sim, vão vir de graça no Roblox, velho. Porém, pegar eles pode ser o jeito que você não está esperando, tá? Tá? Calma, vou explicar melhor pra vocês o que eu quero falar com tudo isso, beleza? Então eu peço pra todo mundo, é claro, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e deixar aquele like do vídeo, mano, que vai estar me ajudando demais, tá? Bom, galera, pra gente começar logo esse vídeo aqui, né, velho? Cara, eu achei esse mapa aqui do Lux, tá, velho? Que é basicamente, o nome dele em português é Tentativa de Chapéu Não Lançada, tá? Link tá no comentário fixado, onde a gente pode testar vários itens que vai estar chegando no Roblox. E, curiosidade, ele tem as duas Dominocrows que tem lá no The Classic, né? Lembra que basicamente acabou vazando? Cara, eu vou entrar no mapa, vamos ver os itens que tem lá, porque eu tenho muita coisa pra mostrar pra vocês, beleza? Bom, eu já entrei aqui, velho, vocês já podem ver que a gente já tem os novos itens aqui que eu já vou mostrar pra vocês, tá, galera? Cara, outra coisa, mano, ele também colocou aqui basicamente pra gente testar a Dominocrown, né, roxa aqui, né, velho? Que acabou vazando e também a Dominocrown aqui branca, né, que ela é meio prata, ela brilha, né, cara? Olha só que doideira, mano, nunca vi nenhum item assim brilhar assim, tipo de metal do Roblox, cara. Isso aqui realmente é novo para mim, velho. Lembrando também, ele deixou aqui, né, ó, os itens de graça que a gente consegue resgatar lá no catálogo, tá, galera? Então, se você ainda não resgatou esses dois aqui, vai lá no catálogo resgatar, mano, que é muito fácil ainda, beleza? Esse aqui é pago, custa 100 Robux esse negócio aqui, tá? Enfim, esses aqui são os outros itens que ainda não lançou, tá, galera? Vocês podem estar vendo aqui, ó. Lembra que eu falei pra vocês que vai estar chegando ainda esses outros itens? Então, ainda não foi lançado, mas em breve, quando lançar, eu vou estar aqui pra mostrar pra todo mundo, beleza? Bom, mas agora eu quero falar pra vocês, basicamente, desses itens azuis aqui, mano. Olha só que bacana, cara. Como vocês já sabem, tá, galera? Vocês podem ver aqui, ó, tem parada de jogo, preço, 7 do 11 Japão, alvo, melhor compra, Walmart. Então, vocês já entenderam mais ou menos como é que vai funcionar pra ter resgatando esses itens. Tanto é que eu vou deixar meu Roblox em inglês e daí, provavelmente, vocês vão estar vendo onde a gente vai conseguir esses itens. Só lembrando uma coisinha aqui, tá, galera? O Roblox, ele sempre lança vários itens assim, né? Tudo bem, tá na descrição do item lá, né, mano? Falando, ah, meu Deus, esse item aqui vai pra tal lugar, este item vai pra outro canto, este item vai pra outro canto. Mas, lembre-se também que ele sempre lança alguma coisa dentro do catálogo, tá, galera? Então, pode ser que, do nada, eles metam esse negócio aqui dentro do catálogo e, sim, ele sai partícula. No caso aqui, o Mr. Roy careca, né, mano, vai estar apresentando o vídeo pra vocês hoje, tá? Bom, vamos começar então aqui, né, pra você que tem curiosidade. O cara já tá até vendo ali porque, provavelmente, ele vai comprar, tá, mano? A gente tem, basicamente, aqui, né, mano, essa sombrinha aqui muito bacana, cara. Eu sei que muita gente iria utilizar ela justamente pela quantidade de partícula. Mas não se engane, se seu Roblox, por um acaso, não roda no gráfico máximo, mano, aqui no gráfico 1, não vai cair tantos pingos de chuva assim não, tá? Vai ser só um pouquinho, mas, ainda assim, fica bem, mas bem legal mesmo, tá, cara? Mano, muito da hora esse guarda-chuva aqui, tá, velho? Sinceramente, eu curti demais. Temos também aqui a asa de pavão, né, cara? Não sei pra quem você vai querer isso aqui, mas tá aí uma asa de pavão bem feitinha até, né, mano? Bem bacaninha, cara, muito show de bola. Temos também aqui, né, a asa de borboleta que, sim, solta partícula, a gente pode ver ela brilha aqui, mano. Cara, esses itens aqui são muitos bonitos, muitos legais mesmo, tá, velho? Eu, sinceramente, tô gostando de bastante. Esse aqui eu vou deixar por último porque vocês já sabem o que é aquilo ali, né, cara? Vocês já sabem, né? Próximo aqui, a gente tem uma fênix aqui, só que ela é de asa aberta, né, mano? Olha só que bacana aqui o nosso ombro, velho. Totalmente com essas partículas de fogo, mano. Combina muito com a cor blocks que aquele carinha ali já tá usando, tá? Combina muito, mas muito mesmo, tá, galera? Muito bacana esse aqui também. Temos também aqui também o, mano, uma baleia, né, cara? Você vai ter uma baleia em cima de você aqui, olha só que doideira, né? E ela solta água, mano, e olha só, a água cai, mas, porém, não cai até aqui embaixo, né? Só cai até ali em cima. Mas bem legal, quando a gente anda, ela vai pra trás também, velho. Isso aqui é uma coisa muito, mas muito bacana mesmo, né? Já perceberam que só tem azul aqui? E por último, a gente tem... É óbvio, é óbvio, né, galera? A gente, né, esse aqui eu não preciso nem explicar do que que é, né, meus amigos? Temos aqui, basicamente, mano, o cabelo do Super Saiyajin Blue, cara. O Roblox meteu o louco, cara. Literalmente meteu o louco, velho. Pena que esse aqui, mano... Nossa, não dá pra ficar em previsão. Vai ser só de gift card do Target, né, mano? Podia bem o Roblox dar isso aqui, né, mano? Pra galera que todo mundo comprasse o gift card, ia ser muito, mas muito bacana mesmo, galera. Caraca, mano, olha só que da hora, velho. E tem partícula, né? Isso que é o mais legal desse cabelo, né? Só o cabelo, né? O cabelo, enfim, né? O cabelo é o cabelo, mas ele tem a partícula, velho. E sim, ia ficar muito legal nas skins aí que a galera acaba fazendo de Dragon Ball, tá, mano? Ia ficar incrível, tá, mano? E agora, seguindo por aqui, galera, a gente tem, basicamente, os itens que vão lançar em julho, tá, mano? Esse daqui também, tudo julho, tá, velho? Ó, esse aqui vai lançar no Roblox, né? Como eu falei pra vocês, tá, mano? Provavelmente vai ser lá no catálogo pra gente tá comprando os 40 Robux das ideias, das vidas, alguma coisa assim do tipo. Ou, às vezes, eles podem dar até de graça, tá? Então, por isso que eu tô mostrando justamente isso aqui pra vocês, velho. Porque daí, quando vocês vão ver, mano, ah, o Mistroid já mostrou esse item aí. Esse daí, provavelmente, vai ser de graça, tá? O único aqui, né, mano, que pode ser de graça é esse aqui, tá, velho? Pode ser tanto de graça quanto pago no catálogo, tá? De resto, né, vocês podem ver que tem aqui uma bola de futebol bem legal, solta até partícula de grama, né? Não sei, esse aqui tá falando que é Select Retailers. Outro aqui, mano, deve ser tudo loja dos Estados Unidos, tá, galera? Podia ter alguma coisa aqui, ó. Tem na Amazon, né? Não sei se na Amazon, no site, vai tá funcionando pra você comprar. Mas eu acho que ninguém vai querer utilizar isso aqui, por exemplo, né? Eu acho, né, mano? Enfim, mas pra vocês verem o tanto de item que vai tá chegando, basicamente, aqui no Roblox, tá? Lembrando, link do mapa tá fixado nos comentários aí. E você pode entrar aqui justamente pra tá testando os itens, tá, velho? Mano, eu curti demais esse cabelo aqui, mano. Meu, mano, que pena, velho. Que pena que é só no Target, velho. Meu Deus, Roblox. Tem que lançar isso aqui pra todo mundo, cara. Ia ser uma coisa muito, mas muito mais legal, tá, galera? Mas tá aí, muito, muito bacana mesmo isso daqui, velho. Só lembrando pra você que ainda não pegou os itens grátis que o Roblox já disponibilizou, tá? O link também vai tá no comentário fixado. Que, no caso, é esse aqui que eu mostrei pra vocês. E este outro item aqui, tá bom, mano? Tá aí os dois aí pra vocês estarem vendo. Muito, mas muito bacana mesmo, tá? E aqui a gente tem um catálogo basicamente do Roblox e sim, tem novo emote aí no Roblox de tocando guitarra. É, literalmente tocando guitarra, ó. Bem legal, bem show de bola, cara. Curti isso aqui, tá? Mas, enfim, né, galera? No entanto, o vídeo é ficando por aqui, beleza? Espero realmente que vocês tenham curtido o vídeo, entendido certinho, bonitinho, cheirosinho, tá, cara? Mano, como eu falei, galera. Eu gosto de mostrar isso aqui pra vocês porque, mano, sempre vai ter um ou outro ali que vai vir no site do Roblox. Às vezes por Robux, às vezes não vai ser por Robux. Às vezes eles dão até de graça. Eu não sei o que que é isso, mano. Roblox, aparentemente, tá dando as coisas de graça aí. Bem legal, né, mano? Eu curto isso aí, velho. Quando o Roblox, ele só dá lá de graça no catálogo e todo mundo acaba pegando. Principalmente quando é evento. O evento fica muito mais legal ainda, tá? E sim, são itens bonitos. Tem partículas nos itens, velho. Tem o cabelo do Goku Super Saiyan Blue, velho. Pena que vai ser no Target, né, cara? Mas aquela negocinha ali, mano, que vocês viram no final do vídeo, velho, basicamente pode ser de graça no catálogo. Vamos torcer pra que venha de graça, tá, mano? Lembrando, link de dois itens grátis tá no comentário fixado, mano. É esse daí o vídeo, galera. Muito obrigado a todo o que me assistiu até aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, falou, fui e tchau!